Já é intenso o movimento nos cemitérios com a proximidade do dia de finados. Os horários ampliados de visitação permitem a limpeza dos túmulos, que são enfeitados com flores para homenagear os entes queridos que já partiram. E para garantir a tranquilidade dos familiares e amigos, foi montada uma operação com a participação da Brigada Militar, EPTC e SMIC, que está encarregada de fiscalizar a ação dos ambulantes e comerciantes de flores na capital. A fiscalização do comércio em torno dos principais cemitérios da cidade é uma parceria entre a SMIC, a Brigada Militar e a EPTC, para garantir o melhor fluxo dos visitantes. Há três semanas, a SMIC trabalha com equipes fixas e volantes, verificando alvarás e orientando os comerciantes a manter os passeios livres. Não vai encontrar nenhuma irregularidade nesse momento, porque já foram feitas as atividades fiscalizatórias, né? Foram virados os alvarás. O que se pede? Foi feita uma orientação aos demais, aos ambulantes licenciados, para que não excedam o seu espaço de venda. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio também organiza os ambulantes não licenciados e que vendem flores só nesta época. Para eles, há um espaço delimitado que não interfira no trabalho de quem está no local o ano inteiro. Achei muito justo o que a SMIC fez, né? Que daí tirou bastante gente dali de fora, juntando com a administração dos cemitérios, né? Que não somos nós. É o cemitério com a SMIC. Aí melhorou, porque de primeira era bastante gente, que até nem tinha mercado para todo mundo. Que cada ano está diminuindo mais o movimento, só para nós. Já está difícil, mas a gente não é muito elegente como tinha antigamente. Até a meia-noite de domingo, ocorre em todo o estado a Operação Viagem Segura para fiscalizar as rodovias neste feriado de finados. O trabalho é realizado em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal, Estadual, DETRAN e órgãos municipais de trânsito. Mais de uma blitz em pontos estratégicos deve evitar histórias trágicas nas estradas. Em 2012, no feriado de finados, 23 pessoas morreram no trânsito. Mas a queda do número de acidentes depende muito mais da conscientização de quem está ao volante. O motorista não deve redobrar a atenção somente na ida e volta para casa. Durante o feriado em clima de férias, nos trajetos que realiza, o condutor tende a consumir mais álcool e realizar ultrapassagens perigosas. Conforme o DETRAN, no ano passado, grande parte dos acidentes ocorridos neste feriado foi registrada no período entre os deslocamentos de ida e volta. Os motoristas também devem estar atentos para o tempo instável no fim de semana. A chuva pode atrapalhar na medida em que as pessoas não tomam o cuidado necessário e mantém a condução dos veículos da mesma maneira que com a pista seca. Dessa forma, nós já temos experiências até em finais de semana e feriados anteriores de que os resultados não são bons. Os gaúchos que vão pegar a estrada neste feriado devem ter cuidado, pois o tempo já está mudando no Rio Grande do Sul. As áreas de instabilidade que provocaram temporais no Uruguai e na Argentina avançam sobre o estado. Por isso, amanhã é previsão de altos volumes de chuva no oeste e na campanha logo pela manhã. E mais para o final do dia, a instabilidade atinge o centro e o leste do estado. A região metropolitana deve ter pancadas no fim do dia. Faz 32 graus em Porto Alegre. As condições para chuva são menores no litoral norte. Mínima de 18 em Torres. Tempo instável em Passo Fundo no norte do estado. Faz 28 graus. Em Bagé, o dia será chuvoso. A mínima é de 19 graus. E na fronteira oeste, são esperados grandes volumes de precipitação. As temperaturas não sobem muito. Máxima de 23 em Uruguaiana. Bom, este será o primeiro final de semana de Feira do Livro em Porto Alegre. E como já é tradição, a previsão é de chuva, ainda mais intensa no domingo. E quem quiser passear pelos estandes deve levar a sombrinha e aproveitar a estrutura coberta do evento. E agora, vamos a mais um contato ao vivo com o repórter João Vicente Ribas, que está na Praça da Alfândega, acompanhando o primeiro dia de Feira do Livro de Porto Alegre. Pois é, nesse primeiro dia de Feira do Livro, nada de chuva, um ventinho que parece anunciar uma chuva que deve vir por aí no final de semana. Mas hoje, movimento intenso, apesar de as atividades terem iniciado apenas agora à noite, com a cerimônia oficial. E ainda dá para ouvir, daqui do estande da TVFM Cultura, o público que trouxe cinetas para homenagear o xerife, esse que faleceu há pouco tempo e que fazia esse gesto tradicional de bater a cineta nos dias de abertura da feira. Portanto, o público está homenageando e tem muitas cinetas pela Praça da Alfândega nesta noite. A programação inicia de sessões de autógrafos a partir de amanhã. E nesse final de semana tem vários lançamentos, autores conhecidos, que vão ter provavelmente sessões concorridas. Inclusive, o patrono da feira, Luiz Augusto Fischer, além de estar aqui sempre percorrendo, recebendo público e escritores, também vai lançar um livro inédito neste final de semana, a partir das três horas da tarde do domingo. Outros escritores que estarão no final de semana, Fabrício Carpinejar, Ricardo Silvestrin, Iotti, ainda o Ayrton Ortiz, Armindo Trevisan. Agora, a gente acompanhando aqui a programação da feira e também do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que também faz um lançamento durante a feira. No dia 13 de novembro, o Conselhão, que reuniu os seus conselheiros, são 23 conselheiros que escrevem artigos sobre as manifestações que ocorreram este ano. No mês de junho, eles vão fazer um lançamento que se chama Vozes das Ruas, no dia 13, a partir das sete horas da noite. O Conselhão também tem uma grande programação durante todos os dias de feira, tem vários debates. O primeiro vai ocorrer no dia 7, na quinta-feira, ao meio-dia, aqui no estande da TVE e do Conselhão, com a transmissão ao vivo pelo programa Cultura na Mesa, da rádio FM Cultura. O tema deste primeiro debate será o enfrentamento à violência contra a mulher, com participação de conselheiros. A gente continua na cobertura, a recém-iniciando, no primeiro dia da Feira do Livro de Porto Alegre. João Vicente Ribas, TVE e FM Cultura, na cobertura. Muito obrigado, João. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e um excelente final de semana. E aí 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 E aí